A faixa dupla contínua e a placa de proibição de ultrapassagem não estão ali por acaso. Se há uma faixa dupla contínua, proibição de ultrapassagem, é porque aquele trecho representa um risco maior. Por quê? Ele pode ter uma restrição de visibilidade em razão de uma curva, ou durante a curva, ou antes ou após a curva. Também aclíveis e declíveis, as chamadas ladeiras, proximidades com colégios, com hospitais, com creches, com trechos urbanos, no qual o risco de acidente é maior. Mesmo assim, tem motorista que simplesmente ignora a sinalização. Seu Cícero, caminhoneiro há 30 anos, vê muita imprudência por onde anda. Ultrapassar em cima de ponte, em curva, lombada, ultrapassar pelo acostamento. E isso a gente fica surpreendente, porque não é só os carros pequenos. Os profissionais que não eram para fazer também fazem muitos absurdos. No Piauí, o número de casos é crescente. Só neste fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 106 ultrapassagens proibidas nas rodovias federais que cortam o Piauí. Em todo ano, já são 3.963 flagrantes. Motoristas imprudentes que, por pressa, preferem arriscar a vida e pagar multas que não são nada baratas. Há dois tipos de ultrapassagens irregulares. Quando o motorista realiza a ação na faixa dupla contínua, a multa é de R$ 957,70 e mais sete pontos na carteira. No caso de forçar a ultrapassagem, na iminência de cruzar com outro veículo em sentido oposto, o valor sobe para R$ 1.915,40, além dos sete pontos na carteira. Este tipo de imprudência também está envolvida na maior causa de mortes nas estradas brasileiras. A ultrapassagem ao lado do excesso de velocidade está ligada diretamente com a colisão frontal. Qual o risco disso? É que a colisão frontal é o acidente mais fatal, o tipo de acidente mais fatal. Então, para você ter uma ideia, na Operação Corpus Christi, 50% das mortes foram causadas em colisão frontal. E assim como os carros, as motos também têm que cumprir as mesmas regras. Mas é fácil encontrar flagrantes de ultrapassagens irregulares, principalmente pelo acostamento. Infelizmente, o motociclista tem a falsa percepção de que, como o veículo dele ocupa menos espaço, ele poderá realizar aquela ultrapassagem. Motoristas profissionais temem que a imprudência de outros afeta em quem cumprem as regras. Às vezes, quem está trabalhando certo, paga pelos erros de quem está trabalhando errado.